Música Galerinha, tudo belezinha? Comigo está tudo de boinha E hoje, galerinha Eu já estou com 19 inscritos Aê, cadê o E? E hoje eu estou aqui jogando Com a Flo E ela acabou de entrar Mas cadê tu? Ah, tá E no vídeo anterior Eu fiz Eu fiz a roleta misteriosa Esse palco aí eu gravei um vídeo Só que ficou muito besta E eu apaguei Ela ficou meio gorda de lado Mais de frente ela parece uma galinha A nossa cidade está crescendo demais O que é isso? Tem uma ovelha aqui Tem uma ovelha cinza Sai daqui Já caiu E gente Quando eu fiz a magia Entre aspas Eu esqueci de Da rua aqui Passar uma rua pra cá Agora que tu me veio falar isso Né Flor Peraí Isso é um relógio gigante? Calma Já já Vou explicar o que é isso Isso daqui que eu fiz É 19 mais 1 Que é a meta de 20 inscritos Entendeu? Todo mundo sabe que 19 mais 1 é 20 Então a gente está quase chegando em 20 inscritos É por isso que eu coloquei isso aqui 19 mais 1 é 20 Não, não A rua não é tão Esse canto aqui que eu vou fazer Não é tão grande Ajeitar aqui Isso aqui eu faço A rua Gente, vocês conhecem essa tática aqui? Pra ver se você descontrola E você quer ver tudo Eu faço isso porque Eu faço isso porque eu já Não sei Isso caso vem melhor Foi eu que fiz quando eu fiz a roleta misteriosa E bom, gente No último vídeo Eu esqueci Do que que O que que isso que parece Mas eu fui pesquisar no Google E era farol Parece um farol Isso daqui, ó Aqui, ó Os canto pra sair a luz Aqui o tubo E aqui em cima é o teto Parece muito um farol Antes de eu fazer esse teto rosa aí Que as pétulas da flor Parecia uma fumada E bom Eu acho que não tava nem participando A época que eu vi no vídeo Então No vídeo de hoje Quem fizer a melhor casa de doce Ganha E a gente já planejou que casa doce A gente vai fazer Eu vou fazer Uma Posso falar Agora eu vou fazer Uma casa Brigadeiro E não vai fazer Casa cupcake Porque já tem um aqui no meio Eu vou fazer Uma casa Pirulito Nem se ela vai dar conta De fazer um pirulito Mas tudo bem Então vamos lá É... Flor Vou mostrar aqui Do lado desse Coisa aqui Desse... Desse display aqui Finalmente eu lembrei Display Esse negócio aqui Dezenove mais um Que tu... Que tu disse que achava um relógio Do outro lado É... É isso aí Você constrói Eu constrói desse lado Então É claro É doce Então eu vou fazer aqui Gente Que vergonha Que eu ia passando aqui Lembra que não tava gravando Eu vi uma Doce aqui Pra ser que tá É morrendo Então já vou fazer aqui Já tô fazendo aqui Os zigue-zagues Né Pra fazer O... Como se chama Não sei o nome Eu nem... Eu não é que eu não me lembre É que eu não sei mesmo o nome Eu vou chamar de saco Saquinho Não sei porquê Eu vou chamar de saco Mas tudo bem É a parte onde segura O brigadeiro Eu já tô fazendo aqui Ixi Passei foi direto Nem percebi Pronto Agora eu já tô fazendo aqui Cat bluzinho É... 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 Tá... Ah tá Esse é lá pelo apelido Sua dúvida Então Ixi Acho que ficou meio torto Acho que eu vou ter que quebrar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Bom Nos meus vídeos Eu percebi que tem poucos likes Mas as visualizações tem mais do que likes Gostei de ver se vocês estão assistindo meus vídeos Eu tô no chão e você Quê? Eu tô no chão e você Eu tô é... Costei as paredes ainda Não tá nem no chão Não Ainda vou fazer Você vai construir primeiro a parede É É Ixi Tá anoitecendo Ah Ai era Ó As pôs já tão ligadas Mas não tem porte pra cá Como é que a gente vai enxergar? Ah Mas tem um display aqui Aí vai iluminar um pouquinho Então vai que depois enxergar Então já vou fazer a caparinha Não Assim não é isso não vai pra frente não Bora é dormir Eu vou pegar uma cama azul claro Que é a minha cor preferida Ah gente Não sei se vocês perceberam Mas meu nome tem duas coisas que eu gosto muito Cat É gato em inglês Quase todo mundo sabe E blue É azul em inglês Só que no meu nome não é Não tem o azul completo Tipo Blue Termina com o Mais azul O blue normal Termina com o E E não com o blue É porque Não tem espaço pra o E Aí eu coloquei Izinho no final Porque Já tem milhares de nomes Com esse Com esse nome Milhares de pessoas Já tem muita gente com esse nome Cat blue Pra que que eu vou colocar Cat blue Só colocar cat bluezinho É o nick do PKXD É um jogo que Tem seu gravo Pra vocês Já torci dois jogos Pra aquele canal Tipo Minecraft Que é o Padrão De sempre E Estambulguiais E agora eu nem jogo mais Cansei de jogar disso Agora aqui Eu vou continuar Que faz na minha casa Bom Se vocês querem Que eu grave PKXD Deixem muitos likes E Bom Se eu ver Mais do que Cinco likes Eu trago Vamos fazer a meta Quem chegar em Dez likes Se chegar em dez likes Que é Eu tenho dezenove Claro que dá pra chegar em dez Então Se chegar em dez Eu Próximo vídeo Eu gravo É KXD Nós já Eu tô fazendo Agora o chão Foi agora Que eu terminei As paredes Ou não Ou não Vocês conhecem Esse meme Ou não Ou não Ou não Eu conheci Esse meme Eu chego Porque foi em dois mil e vinte Eu também conheço Ou não Eu não Eu não Tá fazendo mais rápido Do que A velocidade que eu vou falar Tá crescendo Ô Megogi Olha aí Me ofendendo Ô Eu vou chorar Tô zoando Eu não vou chorar de verdade não Claro que tem que dar nota Foi o animal Que apertou na placa de pressão Volta pra cá Gente eu vou tampar aqui ó Porque os animais estão pisando em cima Aí faz a gente teleportar lá pra cima E quem é que tá arrastando o negócio no chão? Larinha Para de arrastar isso no chão Vai ser um barilho estranho aí É Minha irmã Gente um ano Porrando tudo É Aí porrando o teu espelhinho de brinquedos no chão É a minha irmã É a minha chamada de lar E essa Já eu vou pressar um pouquinho aqui Porque Tá um pouquinho embaixo essa parede Agora eu vou fazer a porta Ou não Botar a porta Eu já fiz a brechinha pra porta Mas ainda não coloquei Acho que eu vou colocar Você já fez o teto? Já Meu Deus Então se você tá muito rápida Desse jeito Desse jeito Tu vai ganhar Mas não é quem constrói mais rápido É quem constrói a casa mais bonita Se tu acabar primeiro Tudo bem Aliás Se alguém perder Não tem problema Porque É O importante é se divertir Não ganhar Então aqui Eu só gravo pra vocês Só pra se divertirem Então eu vou aqui Fazer o teto Mulher Tu já acabou Ah tá Tá muito rápida É Acho que eu vou colocar uma luz Aqui tá meio escuro Fazer bonitinho Fazer assim Ui Loja Eu disse Quem faz a melhor casa Não é a melhor loja É casa Não loja Meu Deus Quem confunde casa com loja Bom Eu já confundi casa com loja Vocês assistiram o vídeo aí Do mundo do YouTube Eu confundi Quem mandou fazer loja aqui Minha filha Pra fazer uma casa Não a loja É casa Não a loja não Se tu fizer uma loja Eu não vou fazer uma loja Não é loja Menina Cadê o palito Desse pirulito Cadê Isso aí Não parece nem um pirulito Isso aí Isso daí Nem é um pirulito Isso aí é uma casa normal Enquanto eu tô sofrendo aqui Ela tá só construindo aqui Solta Ai socorro A Larinha quer me morder Sai Fiz que dá uns barulhos estranhos aí É ela E eu se movimentando Faz uns barulhos lá Fiz que deu um discesso Tudo bem Já tô fazendo aqui Eu tô um pouquinho atrasada Por causa de uma Larinha Quer morder meu dedo Solta o meu dedo Larinha Ai Quer me morder Tinha esses dentes Esses dentes de Formilha pra lá Ah tá E eu só atrasei Por causa de uma Larinha Ai Não morde Não é pra morder Não Já cabelo tá feita Ai Para Não pra morder não Vai sair de perto Eu te conheço Larinha Eu te conheço Eu sei que tu quer me morder Ai Tô machucando meu pé Oi Eu vou continuar aqui Ou não Já tá ficando de noite De novo Mas eu tenho a magia Ó Ó Ó Blin Salablin Eu quero que eu pedi Dia Pronto Agora tá de dia Onde veio para a sol Agora eu vou continuar aqui Minha filha Eu disse pra não fazer loja E tu já acabou? Eu não fiz loja Quer dizer Eu já fiz bem a minha casa Não chame de loja Porque senão Não é uma loja Uma casa Ah tá Continua aqui Eu tô aqui atrasado Por causa de uma menina Chamada de Larinha Né Lara? Agora eu saio na cozinha E que eu saio na cozinha Ah tá Finalmente acabei O meu brigadeiro Tá meio esquisito Mas é um brigadeiro Ah E a Larinha Foi embora Então Não tem nada dentro Só é olhar por fora Quanta nota tu dá Para o meu brigadeiro? Nota Seis Nota seis? Seis e meio Tá Seis e meio Poxa Mas por quê? Parece um pouco Isso é pouco Nota seis E Isso não parece Muito um pirulito É só uma casa Com um mini pirulito em cima Tá Ficou meio criativo Ficou criativo Então nota sete Sete e meio E todo mundo sabe Que seis e meio É É É E aí Tchau